Oi, gente! Hoje o Bom Dia com a Noca começa assim, com ela, Maikai Mayumi, uma das mais lindas orquídeas que eu já pude erguer. Ela é muito maravilhosa. Ela é uma orquídea que, como eu poderia dizer para vocês, hoje, nesse Bom Dia com a Noca, você nunca pode acordar na vida como um condenado. Você pode, sim, acordar na vida como um lutador feliz porque você já é uma pessoa abençoada por estar olhando essa maravilha dessa orquídea. Seja como a Noca, seja feliz. Trate as suas orquídeas com carinho, com amor. Cuide delas, ainda que for um pedacinho, para que um dia você possa abraçar uma orquídea e dizer eu sou a pessoa mais feliz do mundo por cuidar e ter uma orquídea. lembra sempre que a orquídea, para nós, é como se fosse uma médica, uma doutora que nos acolhe, nos deixa felizes numa raiz, numa floração, que nos traz no rosto a alegria da verdade. Dê a sua vida para ser feliz. Nunca você concorda com as pessoas chatas que falam Ah, eu não gosto de uma orquídea, eu não gosto de uma flor, eu não gosto de uma naturalidade. Não, essa pessoa chata só vai te trazer um transtorno na tua cabeça. Quando você vê uma pessoa chata, corre, corre. E se une a quem? As tuas orquídeas. Vale um minuto com ela do que conversar com uma pessoa chata. As pessoas procuram em nós a perfeição. E nós procuramos nas pessoas um carinho. Olha a minha Maikai Mayumi, vestindo o meu anel da torta da noca. Isso, para mim, trago dentro do peito, na minha face, a maior alegria. Por quê? Ela merece. Você, então, pode dizer Dê a felicidade que ela te volta em dobro. A voltar da felicidade é maravilhoso. Quando a gente tem a felicidade de poder olhar e falar assim Olha, essa orquídea Eu quero A gente pode falar Eu tenho E a gente consegue Mas para cuidar dela Você tem que ter naturalidade Da torta da noca Vá no meu canal Vá no meu site Torta da noca.com Lá você confere Ó, esse kit Você Ainda ganha o brinde do lequinho Minhas noquitas Meus noquitos E meus seguidores Para vocês Sempre terá do bom E do melhor Porque a noca deixa aqui Nesse bom dia com a noca Só gratidão Fiquem com Deus Deus os abençoe Deus os abençoe